E aí galera, beleza? Vou aproveitar o gancho aqui e a gente vai falar ali um pouco dessa nova animação do He-Man ou Tila e os Mestres do Universo naquilo ali na Netflix Bom, mas antes de começar a gente precisa deixar claro aqui algumas coisas Vamos lá? Olha só Já pode criticar? Pode falar mal? Posso falar mal ali? Chegar ali e criticar aquela animação? Outra coisa também importante que a gente tem que deixar claro aqui para não dar problema Pode falar mal de mulher também? Pode falar mal ali da Tila? Posso criticar? Falar que não tem carisma, que é um personagem ruim e que não ficou legal ali e diminuiu o protagonismo masculino para dar o protagonismo ali feminino? Não, 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 não Pode falar mal do presidente, pode falar mal de Deus, pode falar mal de todo mundo Pode falar mal da igreja, pode falar mal da família, só não pode falar mal ali do feminino Não pode falar mal de mulher e principalmente, não pode falar mal de... Bom, não pode falar mal de... Vocês entenderam, né? E posso também falar que não teve inclusão nenhuma Quando você forma uma equipe ali formada ali por homem fera, corpo e só mulher Você acha que tem inclusão? Você se sentiu representado? Você, marombeiro? Você que compete ali no Arnold Classic, que compete ali no Bisolimpia Você se sentiu representado? Você acha que foi representado? Não em eu Você, gordão, foi representado? Me chamou de gordão Você, magrelo? Ô, palito Você foi representado também? E eu? E eu que faço um vídeo aqui pro YouTube e ninguém assiste? Também não me senti representado E aí, como é que faz? Não é pra representar todo mundo? Não é pra ter representatividade? Pô, eu não fui representado Eu não me senti representado E aí? Bom, tirando isso Vamos fazer aqui a nossa análise E ver se tá parado de politicamente correto falar Jô, essa p*** Bom, mas gente, brincadeiras à parte Eu me chamo de antes Esse aqui é o canal JV3 E hoje a gente vai fazer uma análise ali desse remédio Então, eu nunca botei uma análise aqui Eu não sou doi nerd Mas, sou fã da série Vivia nos anos 80 Pô, pra fazer conta de idade não Vivia nos anos 80 Assisti ali na Xuxa E vivi, vivi a parada Então, eu acho que eu sou habilitado Eu tenho um lugar de fala pra falar ali sobre isso E a gente vai falar ali sobre o episódio Lacração, não foi lacração Bom, como é que a gente faz pra começar a falar ali sobre o episódio Vamos fazer o seguinte Vamos começar ali pelos pontos positivos, ok? É, vamos falar ali dos pontos positivos Bom, a animação A animação tá boa Achei bonita ali Mas, a parte ali que começa as lutas ali Eu achei meio, meio em câmera lento Meio lento Como se tivesse uma queda de FPS ali E os quadros tivessem diminuído E qual é, mano? Você não falou que ia falar porra Dos pontos positivos do desenho Como é que tá aí criticando? Você tá maluco? Porra, é maluco ou viado? Não, pô Ah, é, é, é mesmo É só falar o ponto positivo Depois a gente fala o negativo Bom, a animação tá boa Achei a animação legal ali E também E também É, a animação tá boa A animação tá boa Fala a música Fala a música É a música A música A música Não tem nada a criticar da música não A música é boa A música é legalzinha Vai tocando ali o rock and roll Opa Só faltou ali o He-Man dando porrada Ah, é, ponto positivo, né? Ponto positivo A música ficou legal O que mais Por mais que também não tocou a musiquinha clássica ali O He-Man também tinha aquela música Que só tocava aqui no Brasil também Na animação que veio Passou aqui no Brasil Caramba, cara Eu não consigo Eu não consigo Não consigo É, só pra falar Ponto positivo Eu não consigo Bom, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma análise aqui do episódio Esqueça essa parada de ponto positivo Ponto negativo Deixa isso aí pra depois, tá? Vamos só Vamos só Concentra Vamos só fazer uma análise aqui do episódio Aí eu acho que eu consigo fazer Acho que eu consigo ficar legal Pra quem não me conhece Eu me chamo de Anson Eu sou aqui no canal de RV3 Já deixou o like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Então, bora pro vídeo Bora analisar isso aí Agora o show começa Vamos pacato He-Man e Gato Guerreiro vão dar um show É, então, Adam Bem que eu queria mesmo Ver vocês darem o show Mas... É, bom Os fãs foram pegos ali De surpresa Com uma nova animação de He-Man E os Mestres do Universo Dessa vez com o nome de Mestres do Universo Salvando Eterna Olha, confesso pra você Que ao receber a notícia ali Que ia sair novamente A animação ali do He-Man Os fãs ficaram Fora loucura, né? Ficou todo mundo feliz Mas quando me passaram Que quem tava produzindo ali Era o Netflix Opa Ai Sério Netflix? What? Eu já fiquei com o pé atrás Já fiquei com dois pés atrás Tá, mas Quantas vezes a pessoa pode errar ali? Ah, cara Não faz essa pergunta, não Eles já erraram ali no Thundercat Erraram ali no Cavaleiro do Zotipo Na Sheer E alguns outros ali Os jovens titãs Dá pra passar Até que passa Mas eles já erraram bastante Vocês acham que eles vão errar ali? Vocês acham que a Netflix vai errar ali? Nesse desenho? Que já é um clássico? É, minha gente Infelizmente Essa é a notícia que eu tenho pra dar Porque eu assisti o primeiro episódio aqui E olha que ele é de longe O melhor episódio dos cinco que saiu na temporada Cara, mesmo fazendo um esforço tremendo ali Pra suportar Acaba difícil Acaba havendo umas coisas aí Umas congruências ali Que a gente não tem como Levar Não tem como aceitar Por exemplo Bom, a gente vê ali Que parece o He-Man Era o que a gente tava esperando, né? Depois de tantos anos Sem ver o cara Agora aparece Por poder de Greyskull Eu Tenho O poder Olha só E aí eu falo Era essa emoção Que a gente tava esperando Ver ali no trailer E é o que o trailer prometeu pra gente ali Mas quando chegou na hora ali pra assistir Pegadinha do malandro Chegou ali pra você ver o He-Man Cadê o He-Man? Cadê o He-Man? E aí o He-Man tá diferente O He-Man tá mudado O He-Man tá meio burro É O He-Man tá burro Ah tá Mas isso não seria também um estereótipo? Quer dizer então que ele só tem força Mas ele é burro Essa é Será que essa é a imagem que ele quer me passar? Mas vamos ver aqui Burro Passional O Esqueleto tá inteligente O Esqueleto tá legal Tá demais né O Esqueleto tá Representando Tendo em vista ali né O que eles fizeram com a gente ali No Cavaleiro do Zodíaco E inúmeros outros exemplos Então a gente já Fica complicado né Imaginando ali O que vai vir O que esses caras vão aprontar Cara Como é que consegue? Eu não sei Sinceramente Checar entre nós Como é que consegue? Pega ali uma parada Uma franquia Que já é sucesso Não precisa fazer nada novo Já tá ali tudo pronto E aí os caras vai E tendem a inventar Muita gente ali Que faz conteúdo Voltado ali Pra animação O pessoal passando pano Eu não sei Se é medo de ser cancelado É medo de não receber patrocínio Mas o pessoal Passou pano bonito E aí quando você vê ali Os fãs Você vê que fã Fã não passou pano não Fã criticou E criticou Sério a animação Poxa 30 anos Mais de 30 anos Ali a gente Querendo ver Continuação das histórias E tal As aventuras E aí chega numa dessa E aí faz uso ali Da imagem do herói Para vir com Posicionamento ideológico Lacração Forçando uma trama Pra cima da gente Aí é complicado Muita gente Faz uso ali Daquela desculpa De que Ah O público-alvo Não é você Fã da antiga Cara É o fã da antiga Que assistiu Que conhece Vai Bota o filho Pra ver Vai botar o filho A filha Pra assistir Vai falar Assiste Que é bom Ouvir isso aí Quando era criança Quantos desenhos Eu não fui ver ali Porque o pessoal da família Chegou e falou Que era bom E aí me recomendava E é aquilo né As crianças gostam De fazer as coisas ali Pra agradar os pais Então Tenta pegar o pessoal Pelo pé né A gente ali Pelo saudosismo Puxar nosso pé Pra gente assistir Mas Quando você vai ver ali O primeiro episódio Você vê que não tem Nada A ver com nada Os valores Que existiam antes Já não existem mais Os valores Deixa quieto O motivo Pra criticar ali a história Com certeza A gente vai encontrar Muito E aí o pessoal Puxa logo a bandeira Ali de Machista Amisógino Vários Vários adjetivos E predicados Ali desse tipo Mas Se for ver ali Não tem nada a ver Com isso Uma vez que a própria Empresa ali Fez questão Em divulgar Anunciar Que ali Era uma continuação Direta De He-Man E os mestres Do universo Venderam ali Pra gente Passou o trailer E no trailer Pegando o pessoal Ali pelo O saudosismo E aí Quando tudo Dá errado Recorre Aquele artifício De falar Que Você não é O público Alvo Não foi Feito Pra você Ah Para Para Essa estratégia Já tá Ficando velha Infelizmente Vocês tinham Tudo na mão Pra fazer Um bom Trabalho E acabaram Entregando Essa Bom Acabaram Entregando Isso aí Então minha gente Essa é a minha opinião Deixa a opinião De vocês aí No comentário Foi um prazer Estar aí Com vocês E poderia ficar Aqui mais duas Três horas Aqui só Criticando Pegando ali Mostrando os pontos Negativos Ali do desenho Mas o vídeo Vai ficar longo Demais E esse não é o meu propósito Então eu prometo A vocês Que eu faço Um outro vídeo Quantos forem Necessários Ali Pra gente Tá Pra gente Tá Mostrando ali O viés Ideológico Ali na obra Nesse vídeo Não dá Pra gente Tá mostrando Tudo Mas a gente Nós somos pacientes Temos calma A gente faz Outro vídeo E quantos mais Forem necessários Beleza Então olha só Se você não é inscrito Aqui no canal Pode se inscrever Se você gostou Do conteúdo Se você achou Que vale a pena E quiser incentivar O nosso trabalho Deixe o like Que esse aí É o nosso pagamento E o vídeo Vai ficando por aqui Valeu Um abração Fica com Deus Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto